Como organizar culto de missões? Fica aí porque hoje eu vou te dar boas dicas de como organizar um aí na sua igreja. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rúbia Betânia. Sei que dicas de como organizar um culto de missões na sua igreja vai te ajudar muito, principalmente se na sua comunidade cristã não tem esse hábito. E mesmo se tiver, tem dicas ótimas que você pode absorver. Então, vou te dar cinco segundos para você apertar o like. Feito? Apertando o like e deixando algum comentário aqui embaixo, você estará ajudando esse canal a ser indicado no YouTube para outras pessoas. E assim, o canal pode crescer e se fortalecer com o seu apoio. Ok? Então, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Já ouviu aquela frase, missões está no coração de Deus? E está mesmo. Uma igreja com um departamento de missões que realmente funcione, tem seus membros bem informados, onde o crescimento da igreja será inevitável. E uma boa ajuda para que isso aconteça é o culto de missões. Agora, como fazer esse culto se a sua igreja, sua comunidade nunca fez um culto? Então, vamos lá. Primeira dica. Forme uma equipe ou um departamento de missões e distribua funções. Não seja egoísta de querer fazer tudo sozinho e pensar que as pessoas são incapazes porque elas são capazes. É bíblico que Deus tem dado dons para o seu povo. Então, não subestime porque você vai descobrir muitos talentos escondidos. Dica número 2. Se sua igreja é tradicional do tipo que canta os hinos da harpa cristã, no final do vídeo, desse vídeo, tem um bônus para você. Os números de hinos da harpa cristã que podem ser cantados no culto de missões. Se sua igreja não é tradicional e opta pelos louvores congregacionais, também, no final do vídeo, tem títulos de louvores para você utilizar no culto de missões. Por que isso? Pensa comigo. Se foi anunciado que o culto é de missões, vai ficar meio esquisito. Cantarem hinos de santa ceia, de velório, você não acha? Isso é importante. Dica número 3. Convoque os demais departamentos para prepararem uma apresentação que tenha tudo a ver com missões. Pode ser um louvor, pode ser uma peça teatral, uma coreografia. Enfim, envolva toda a igreja nesse projeto. Dica número 4. Escolha um dos 50 países em que é perigoso ser cristão e prepare um vídeo, um slide, um retroprojetor, sei lá, com informações sobre a situação dos nossos irmãos nesses países. E convoque a todos para um clamor pelas nações. Se possível, confeccione bandeirinhas com o país escolhido para que os congregados levem para as suas casas e coloquem bem visível para que durante o mês inteiro, eles possam interceder nas suas casas por aquele país, pelos cristãos que estão lá, até no próximo mês, onde terão informações sobre outro país. O site Portas Abertas Disponibiliza a lista desses 50 países. Eu vou deixar o link da página na descrição desse vídeo aqui embaixo. Porém, vou postar um vídeo com essa mesma lista. Para isso, você precisa ativar o sininho para não perder a postagem. Dica número 5. Convide um missionário ou uma missionária que já tenha tido experiência no campo missionário, para que conte as suas experiências de fé e ministre uma mensagem nesse padrão, nesse sentido. Algo muito importante que você não pode deixar de lado é reservar pelo menos de 35 a 45 minutos para a ministração da palavra de Deus. Pois a pregação do evangelho é que vai alimentar espiritualmente, trazer conforto, levar vidas a aceitarem Jesus como o único e suficiente salvador. Tudo no culto é importante, mas a palavra de Deus é bem mais importante que tudo. Dica número 6. Muita atenção. Crie uma equipe de discipuladores dentro do departamento de missões. Com no mínimo duas pessoas que gostem de evangelismo, que gostem de explicar o que está na Bíblia, para que possam ficar incumbidas de anotar o nome, de anotar o contato dos novos convertidos que se converterem, que forem se convertendo, para que possam estar acompanhando essas pessoas com muita sabedoria. E que possam estar sendo seus até professores na escola dominical, com uma classe especial só para eles. E sempre dando apoio na fé. Vamos lá para a dica número 7. Toda doação, quer seja monetária ou a arrecadação de alimentos, de roupas, deve ser anunciado à igreja e também qual será o seu destino. Se sua igreja tem um missionário em determinado local, é dever da igreja manter essa pessoa com a ajuda dos irmãos por determinado tempo, claro. Então, o culto de missões também servirá para esse amparo. Dica número 8. Faça tudo com o apoio do seu líder espiritual. Quer seja o pastor, a pastora, o dirigente. Esteja em comum acordo com ele ou com ela. E tenha a consciência de que esse cargo não é vitalício. Ou seja, aquele que você vai exercer por toda a sua vida. Porque assim como Deus te capacitou para essa função, ele também capacita outras pessoas. Então, enquanto você estiver nessa obra, dê o seu melhor. Seja dedicado à causa. Faça para agradar a Deus e não às pessoas. Dica número 9. Como as redes sociais são muito usadas por quase todos, faça delas uma boa aliada para divulgar o seu culto de missões. Faça banderes virtuais informando sobre o culto com data, hora, local. Divulgue nas plataformas digitais antecipadamente, convidando a todos para se fazerem presente. Aproveite e crie um grupo no Facebook, no Telegram, no Instagram, por exemplo, para transmitir o culto ao vivo, para que as pessoas que não puderem ir assistirem online. Dica número 10. Essa é muito importante. Você não pode fazer um trabalho desses sem oração. A oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus. Trabalhar com missões é espinhoso, pois se está tirando pessoas das garras do inimigo. E você acha que o capiroto vai ficar quieto? Vai não. Precisamos orar, falar com Deus, para que Ele abençoe a obra. Que todo levante, todo obstáculo, toda impossibilidade, doença e até perigo sejam neutralizados no poder de Deus. E que tudo o que for preparado para este culto seja perfeito. Que os objetivos sejam alcançados e que o nome de Jesus seja glorificado. Se você tiver alguma pergunta, olha, deixa aqui nos comentários abaixo. Agora fica aí que tem o bônus que eu te falei no começo do vídeo, ó. Beijo e até o próximo. Beijo e até o próximo. E a verdade os libertará, o bom da vida alimentará, quem tiver sante vai se salvar. Beijo e até o próximo. Beijo e até o próximo.